Fala galera, esse é o Aibu Go e hoje nós vamos cortar o meu cabelo Bom galera, eu tinha perguntado lá no meu Instagram o tipo de vídeo que vocês queriam que eu gravasse E vocês pediram pra eu gravar eu cortando o meu cabelo Eu não sei se vai dar muito certo esse vídeo, eu espero que sim Muita gente me xingou lá no Instagram e falou assim Pelo amor de Deus, não faz isso com seu cabelo, não sei o que lá Mas eu acho que vai dar certo Eu já separei aqui a maquininha Que é essa daqui ó, que a gente vai usar pra cortar Olha o barulho dela E a gente vai usar essa maquininha pra cortar o meu cabelo E aí eu vou usar também uma tesoura Que é essa tesoura aqui que ela vai repicar o cabelo Que ela vai deixar esse negócio aqui, esse tufo aqui pra fora Ela vai dar um jeito nisso Bom, eu não sei muito bem como que faz pra cortar o cabelo Eu vou tentar, eu espero que dê certo Eu espero que eu não saia daqui careca no final desse vídeo Bom, então se você quer ver como que vai ficar meu cabelo E você ainda não é inscrito, eu não vou te falar nada Já logo desce aí, se inscreve Ativa o bolsinho das notificações pra você receber os próximos vídeos aqui do canal Deixa o seu like aqui nesse vídeo que é muito importante Que ajuda aí a espalhar esse vídeo pelas nossas interwebs É isso, vamos lá Eu espero que dê certo Você acha que vai dar certo, Gui? É, olhando o contexto eu acho que não Você falou que não sabe cortar o cabelo Passa a dois primeiro e depois a uma A dois, a dois, a dois, a dois Tem a dois aqui ó, fechou, vai ser a dois Você vai raspar tudo Não Ué Oxe, você quer que eu raspe tudo no meu cabelo? Vai ficar da hora Bom galera, quem tá gravando pra mim é o Gui Quem não conhece ele, mostra aí no espelho Sou eu Gente, olha como tá o meu cabelo Eu vou mostrar pra vocês Se não parece o Edward de mão de tesoura É igualzinho O Edward era cabeleteiro? Era? Você não lembra do filme? Não Oxe Mas então Eu espero que dê certo Eu tô meio com medo Olha, é perigoso até na calça ele cagar Bom gente, eu não sei muito bem o que eu vou fazer aqui Mas eu acho que eu vou começar primeiro Com a maquininha Que eu vou tirar só essa parte aqui ó Mano, será que era melhor eu passar tipo, sei lá, quatro? Não, passar dois Depois passa um Certeza? Não Mano, olha o tanto de cabelo já tá caindo, velho Nossa, mano Tá dando certo isso? Não Nossa, mano, se pariu muito ruim Vamos no cabeleireiro Como que tá aí atrás? Eu não tô vendo nada, velho Tá certinho Tá mesmo? Tá Mano, olha isso, velho Tem umas partes do meu cabelo que não vai, mano É uma maquininha trava Eu acho que a gente vai ter passado outra máquina antes Por quê? Porque tinha muito cabelo atrás Será? Será? Será que eu tenho que tirar um pouco com essa parte aqui? Parece num pudro, velho Pelo amor de Deus Tá ruim? Não Tá muito zoado? Não Ai, não, o que eu fiz com o meu cabelo? Mano, vai dar certo Galera, se você confia aqui, acha que o meu cabelo vai ficar bom, digita um aí, ó Nos comentários Se você acha que vai ficar ruim, você digita a capa que é pro quipo, copo, cu Tá indo? Tá saindo? Sacando, velho Eu tô gostando Eu acho que de um lado você deveria passar dois e do outro a um Meio a meio Mano, não é isso, velho A máquina trava, velho A máquina não tá cortando o meu cabelo Ela tá puxando o meu cabelo, ela não tá cortando Será que eu tinha que ter molhado o meu cabelo um pouco antes? Tá dando certo aí atrás? Tá Tá quase igual já O que eu fiz com o meu cabelo? Deixa eu mostrar Sabe quando vai batendo arrependimento? Mano, que dificuldade, velho Nossa, tá cheio de cabelo, olha isso Parece que eu matei um pulo Meu Deus Ah, vai, não tá tão feio Tá? Dá uma geral aí Calma aí Pelo menos você economizou aí 20 reais Tá certo? Ou não? É Bonito não tá, né? Por que não? Agora faço assim, ó Eu sou rolezeira O que eu fiz no meu cabelo? Calma, vai dar certo, gente Confia Deu certo? Já Deu Calma, tô arrumando ainda Galera, eu fui atrás de uma outra tesoura Essa tesoura aqui, ó Que é diferente, ó Essa daqui é pra repicar o cabelo E essa daqui é pra cortar E aí a gente vai cortar agora com essa daqui Qualquer coisa eu uso touca Fico três meses usando touca Nos outros vídeos agora eu só vou aparecer de touca Acho que eu me arrependi Tem como voltar o cabelo normal? Agora, gente, o Gui vai fazer essa parte aqui, ó Que é tirar essa parte aqui E isso daqui Só que ele vai ter que tirar na gilete O que você tem que fazer é aqui, ó Tirar isso daqui E aqui Aqui E aqui Beleza? Ó Aqui E aqui É, ué Cara, eu ia precisar de uma régua Acho que uma régua é pra começar Passa aqui, ó Minha roupa Isso Cada curtida no vídeo eu subo um centímetro Por que você cola com a estoura? Que é pra medir Minha roupa Você zoou? Você zoou? Ficou uma larquinha aqui da tesoura E bem cor Caramba O que que eu fiz no meu cabelo? Caramba O arrependimento matado Bom galera, então agora Eu vou fazer o que? Eu vou lavar meu cabelo Tirar todo o excesso desse cabelo Que está em cima de mim E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como ficou o resultado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal galera E ativa aí o sininho Das notificações Vamos ver como vai ficar o cabelo agora no final de tudo Bom galera, beleza? Então esse foi o resultado Do corte de cabelo Ficou mais ou menos, acho que não ficou tão ruim assim O Gui deve ter dado uma cagada aqui atrás Com algumas falhas, mas esse foi o resultado Eu cortei meu cabelo como vocês pediram Então se você quiser participar de outros vídeos Se você quer sugerir outros vídeos, vai lá no meu Instagram Manda um direct para mim e fala, grava tal coisa Que eu vou gravar e vai aparecer aqui no canal É isso, se você não é inscrito no canal Já se inscreve, vamos fazer parte aí Dessa família de Gugadinhos Vamos chegar em 300 mil inscritos Para eu poder mudar o meu cabelo de novo Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like Se você não assistiu os vídeos que saíram essa semana Aqui no canal, eles estão aparecendo aqui em cima Vai lá, assiste É isso, muito obrigado Um beijo e tchau 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 Ai que merda Tchau